Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo, sou o de Blizzinho do seu programa de novidades da Blizzetempt. Muitos jogadores estão cansados de seguir os líderes da Aliança e a Horda e pedem há muito tempo para se juntar às forças inimigas. Que tal se você pudesse ser um servente dos Old Gods? Nesse momento me veio uma piada de servente para limpar, mas não vou fazer essa piada não. No patch 8.3 vai ser possível. Os jogadores vão poder servir o Old God gatinho. Além disso, no patch 8.3 nós também teremos uma nova montaria muito parecida com a abelha, o abelhão, na verdade é o mesmo modelo, só que com aqui. E também a Blizz vai trazer uma nova mochila para os jogadores poderem usar e olhos flamejantes para os seus personagens. Você quer ter aquele olho igualzinho ao Bovaro Litzking que sai uma fumaça de gelo? Vai ser possível. Mas não é só para os Cavaleiros da Morte. Tudo isso hoje no seu Blizz News, seu programa de novidades da Blizzetempt. Para começar, galera, vamos falar sobre a nova montaria que vem por aí no patch 8.3. Na verdade, o patch 8.3 vai trazer 20 novas montarias. Mas uma delas tem um sistema muito interessante que é um pouquinho diferente para o jogador. Basicamente, o jogador vai ter que criar, ele vai ter que levar desde quando é um bebê até se formar no adulto um Akir. Akir é uma daquelas raças insectoides que servem o Old God. No patch 8.3 a gente vai ter a invasão do Old God. E o jogador vai poder pegar um Akir, procura bem o bebezinho, e vai fomentá-lo, vai com o dar dele, e ele vai se transformando até virar essa montaria, o Shadow Barb Drone. Não tem ainda o nome em português. Como é que vai ser essa quest? Na primeira parte, o jogador vai ter que completar quests diárias durante 10 dias para alimentar o seu Akir. Depois disso, ele vai ganhar um mascote e um brinquedo, mas vai ter que continuar completando quests, mas não se preocupa que não tem a reputação da montaria do Abelhão. É só completar mais quests durante mais dias, e no final você vai receber essa montaria bonitinha que vocês estão vendo na tela. Como vocês perceberam, é exatamente o mesmo modelo do Abelhão com uma carapaça, com uma skin diferente, como a Blizzard adora fazer. Outra grande novidade do patch 8.3 vai ser a chegada da primeira mochila em World of Warcraft. Isso mesmo, os jogadores vão poder ir para a batalha com um mochilão nas costas. Não é o primeiro mochilão, porque o primeiro mochilão foi do recrutório amigo, mas tudo bem. Que mochilão é esse? E como assim um mochilão? O mochilão é o mochilão das escamas do Dragão Negro. Quem vai dar para a gente vai ser o Raphion. Ele vai vender para o jogador lá na Câmara do Coração, junto de onde ele vai vender também outros equipamentos. Será que a gente fez uma mochila com as escamas dos Dragões do Negro que o Raphion pegou dos irmãos dele e deu para a gente? Eu espero que não. Mas a mochila, o que é isso? Os jogadores vão poder colocar nos lotes das costas, no lugar de colocar o manto, eles vão poder colocar essa mochila e vai fazer um transmog de mochila. Há muito tempo os jogadores pedem opções de customização diferentes das tradicionais. Poder fazer um transmog com mochila, fazer um transmog de outras coisas. E agora a Blizzard está começando a trabalhar, está começando a trazer esse tipo de equipamento. A primeira mochila veio de recrutar um amigo que depois que você recruta 8, 9 meses, aí você ganha a mochila. E agora? Só que os jogadores reclamam muito. Pô, Blizzard, a gente pede mochila há anos. Quando você trai, você coloca no recrutar que eu vou ter que gastar dinheiro. Porque, na verdade, ninguém recruta mais amigo hoje. As pessoas compram uma segunda conta para ganhar as recompensas. Eu vou ter que comprar uma segunda conta para ganhar? Não. A Blizzard foi lá e colocou esse mochilão para todos os jogadores que quiserem. Uma outra grande novidade do patch 8.3 que foi descoberta essa semana são novos efeitos visuais nos olhos dos jogadores. Todo personagem que tem algum tipo de olho brilhante vai ganhar o efeito de uma fumaça saindo dos olhos. Porque a primeira informação seria que só os cabeleiros da morte teriam esse efeito. Mas não. O que vai acontecer? Os elfos sangrentos que tiverem os olhos brilhantes, dourados, vai ter uma fumaça dourada saindo dos olhos deles. A mesma coisa para os elfos noturnos. Mas, com certeza, a grande natração vão ser os olhos, vai ser a fumaça saindo dos cavaleiros da morte. Porque hoje o cavaleiro da morte tem aquele olho azul parecido com o olho do Bolvar e parecido com o olho do Ars do Lich King. Só que a partir do 8.3 vai ter aquele mesmo efeito da névoa, aquela fumaça azul saindo dos olhos deles e todos, todos os cavaleiros da morte vão poder usar esse efeito. Agora, para completar, a última novidade do teste 8.3 é a chance de servir o Zold God e, além, matar os jogadores das outras facções. É quase como se você estivesse em uma terceira facção de World of Warcraft. Como é que vai funcionar? No 8.3, os jogadores que ativarem o War Mode e matarem 10 jogadores vão receber uma quest. O que essa quest faz? Nós vimos a quest X para o jogador. Nós percebemos que você gosta de espalhar o caos pelo mundo. Que você gosta de destruir as formas de vida. E, por isso, queremos recrutar você para ser um servente do Nozote. E aí, o jogador vai receber uma adaga. Lembra aquela quest? Lembra aquele item lá do Odos que você ativava e virava um inimigo das duas facções? Podia matar os jogadores das duas facções? Lembra que também tinha isso? A mesma coisa, Lijo? Então, você recebe essa adaga. Ao ativar essa adaga, você vira um servente do Nozote e vai ter que matar 10 inimigos, 10 jogadores de qualquer facção. Ao matar 10 inimigos sem morrer, aí sim você ganha um título e ganha um brinquedo e vira o servidor do Nozote. Se você tiver matado 9 e morrer, você perde a quest, você falha na quest e tem que começar tudo de novo. Tem que entrar no War Mode, matar 10 inimigos, vai receber a quest, vai virar um servente do Nozote, vai ter que matar 10 inimigos. Agora, se você conseguir matar dentro da quest, aí você ganha esse brinquedo e nunca mais precisa fazer a quest. Mas, ao ativar um brinquedo, você vira, a sua aparência muda, você fica com aquela cor roxa dos Old Gods e pode sair matando todo mundo que aparecer pra sua frente. Resumindo, 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 é aquele brinquedo que tinha lá em Milestop Pandora do Old, é aquele brinquedo que tinha Legion, só que dessa vez a Blizzard colocou uma história e colocou um efeito visual. Sinceramente, adorei a novidade, eu adoro esse tipo de coisa dentro de World of Warcraft. O problema é que não tem uma ilha, não tem um lugar onde o pessoal possa fazer esse PVP, como tinha na Ilha Pereme, como tinha também em Águas. Como não tem um lugar específico, vai ser pelo mundo, vai ser mais difícil você realmente conseguir completar. Mas a ideia é sensacional e é um tipo de novidade que é sempre muito bem-vinda pra World of Warcraft. Até porque tem o roleplay no meio, imagina você que poder criar um grupo de servidores, de serventes do Old Gods e ficar saindo pelo mapa, matando todo mundo. Ninguém aqui vai fazer raid, ninguém vai fazer quest, vai matar todo mundo, porque agora quem manda aqui é o Nozot e a gente vai dominar esse mundo. E galera, só pra completar, foram descobertos arquivos secretos do patch 8.3, inclusive uma fase secreta mítica. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Então galera, essas são as novidades do patch 8.3 de World of Warcraft. Mas de vocês, o que vocês acharam das novidades? Qual dessas novidades vocês acharam mais interessante? Qual que vocês mais gostaram? Vocês gostaram da nova montaria? Vocês gostam desse novo sistema de adquirir montaria, não sei apenas ir lá e comprar no vendedor de reputação? Vocês gostaram de ter a possibilidade de usar mochilas dentro de World of Warcraft? Vocês acham que isso é bom pro jogo, isso é ruim pro jogo? Vocês gostaram dos novos efeitos visuais? E vocês gostaram desse novo sistema de poder servir os Old Gods? E o que vocês não gostaram? Vocês estão empolgados com o patch 8.3? Ou vocês não estão empolgados? Vocês nem estão interessados no patch, apesar de todas as novidades? Deixa os comentários que vocês estão aqui embaixo. O meu de vocês é sobre o assunto. Muito obrigado por assistir. Galera, e hoje eu queria falar com vocês sobre um dos nossos parceiros que é muito importante aqui no canal, que é o Nopin. O jogador brasileiro tem um problema muito sério que o nosso lag, a nossa latência é muito alto quando ele está jogando nossos jogos online. Mas é aí que entra o Nopin. O Nopin é um programa que trabalha exclusivamente pra melhorar a sua experiência nos jogos online. Ele trabalha pra diminuir o lag, a latência dos seus jogos. E ele tem uma grande vantagem que ele funciona em todos os jogos online. E agora, com essa parceria do Codex Nopin, vocês podem testar o Nopin gratuitamente durante 7 dias e se gostarem podem pagar 20% mais barato. O que vocês têm que fazer? Aqui embaixo vai estar um link. Vocês vão clicar nesse link. Muito importante. Tem que fazer o cadastro por esse link pra aproveitar a promoção. Vocês vão clicar no link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMESTO. Só isso.